Olá, terça-feira, dia 4 de junho, Estação Cultura está entrando no ar. Hoje nós vamos falar da campanha APTRS, ajuda para todos os artistas do Rio Grande do Sul. Também vamos conversar sobre o livro A Grande Enchente, produzido em tempo recorde por um grupo de autores gaúchos. Já a música aqui no estúdio fica por conta da Clarissa Ferreira e da Ana Macello. E a gente começa o programa conversando sobre a APTRS, ajuda para todos os artistas do Rio Grande do Sul, uma campanha que pretende oferecer auxílio emergencial, pelo menos por três meses, aos trabalhadores da cultura atingidos pelas enchentes. Quem está aqui para nos dar mais detalhes é uma das criadoras da campanha, a produtora cultural Joca Lovizzi. Seja muito bem-vinda, Joca, aqui ao Estação Cultura. Obrigada, Paula. Obrigada. Prazer em te receber. Prazer é nosso poder ter esse espaço para divulgar uma campanha. Importante iniciativa para acolher esses profissionais. Sim, precisamos acolher. Até estava falando ali antes. O pequeno, o pequeno está sofrendo muito. Pois é, porque foram impactos pessoais e profissionais para muitos deles. Como é que vocês têm acompanhado? Já dá para ter uma ideia da dimensão disso tudo? Nossa, o nosso setor foi atingido mais de 90%. Porque muitos trabalhadores da cultura, que não é só o artista, mas o trabalhador da cultura, ele foi atingido diretamente, tanto na sua casa como no seu trabalho. A gente tem um cadastro, que a gente recebe esse cadastro, passou de 700 pessoas em 20 dias. Imagina. Então, realmente, a gente está numa campanha muito grande, principalmente de doações. É muito importante essa doação para a gente poder manter essa campanha viva. Porque a gente não vai resolver isso agora. Isso vai se prolongar muito. A gente vai até o final do ano, com certeza. Buscando essa ajuda e essa doação é muito importante. Essa mobilização que a gente está fazendo e ter esses veículos que nos ajudam a divulgar, a mostrar a importância do olhar para o outro e para o pequeno. Porque a pessoa que está lá no interior perdeu a sua casa, perdeu o seu local que tocava. Seus equipamentos. Seus equipamentos. Aqui em Porto Alegre também, olha como foram atingidos. A gente outro dia faz, inevitável, uma alusão à pandemia, que também trouxe inúmeras restrições. E como a gente sempre comenta, atingiu primeiro o setor da cultura, que também foi o último a conseguir retomar. E agora estávamos começando a retomar. E ele atinge de formas diferentes para cada um. Então, realmente, a gente precisa ter essa união, esse movimento, sabe? Porque a cultura faz parte da nossa vida. Com certeza. Ela ajuda também. Ela nos ajuda. Precisa se reestruturar, não só no campo da cultura, mas todos aqueles que se sentem alimentados na alma e no conforto também. É, na alma, no conforto, no coração e também na economia. Com certeza. Movimento é muito a economia. Mais de 4% do PIB aqui do Rio Grande do Sul. E está crescendo muito. E a gente tem que ter esse olhar, senão como a gente vai poder ajudar. E a APTA foi criada para realmente, foi uma campanha, eu e a Cida Pimentel, que somos produtores culturais há anos, em áreas, diferentes áreas, show business, a parte cultural toda, gestão de vários meios. E é muito importante. Então, a gente resolveu se unir, criarmos essa campanha para poder realmente dar esse auxílio, essa ajuda. São por três meses, mas vamos ver como vai estar o cenário, podendo se prolongar para mais tempo. Porque, como você disse, a reconstrução, ela não vai ser limitada nesse espaço de tempo curto. Não, e é muito curto, três meses. E olha só, a gente tenta, começa, dali um pouco cai uma chuva, parece que as coisas não andam. Um passo para frente, às vezes dois para trás, três para frente, um pouquinho avança. Avança. A gente está num período de chuva, tempo ruim. Então, a gente precisa ter persistência, união e ajuda de todos. A doação, a gente precisa muito. Pois é, a doação é a forma mais objetiva de quem queira se engajar, participar dessa organização, dessa mobilização da arte. Sim, a gente tem o Pix, que é artistas, tracinho, rs, arroba, apoia.se, que esse Pix, ele é direcionado para essa plataforma. Dessa plataforma, agora a gente tem o cadastro. O cadastro foi encerrado esse mês, porque agora a gente vai fazer a primeira parcela, a divisão da primeira parcela. É tudo muito transparente, a gente tem ali todo o cadastro, a gente vai mostrar o que a gente arrecadou, disso a gente faz a divisão, e depois a gente reabre o cadastro para o próximo mês agora. Então, fecha o cadastro, faz a divisão, reabre de novo. Vai prestando contas, vai informando. Vai prestando contas, mostrando. É uma ajuda. Quanto mais a gente arrecadar, mais se repassa. Então, isso é muito importante. Por isso que a doação é fundamental. É a melhor forma da população apoiar esse setor. Apoiar esse setor, porque... Que é tão presente na nossa vida. Às vezes a gente nem percebe, mas a cultura, ela permeia... O dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Está na tela, o pessoal pode conferir ali o endereço. Por favor. E a gente também gostaria muito que as pessoas tivessem esse entendimento. Não é por agora, é por mais tempo. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos olhar para todos, dar dignidade para eles. A gente precisa ter dignidade de vida para poder trabalhar, para poder se movimentar. É muito importante. Faça a sua doação. A APTA agradece e os artistas também. Com certeza. E a população do Rio Grande do Sul é indiretamente sempre beneficiada. Quando a cultura se estrutura, a gente tem também... A gente tem amor, a gente tem calor no coração. E é muito importante essa movimentação que está acontecendo no Brasil todo. Isso é lindo. Isso aquece nossos corações. Com certeza. É importante também reforçar que não só para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, mas também para quem é de fora do Estado, pode colaborar. Do Estado, do Brasil. Já está ali na tela. A gente só reforça. A gente já agradece também a Joca Lovisi pela iniciativa. Eu que agradeço muito esse apoio. Das idealizadoras dessa campanha. A APTA RS ajuda para todos os artistas do Rio Grande do Sul com as doações pelo Apoia-se no site www.apoia.se barra APTA RS, que é a campanha. Também tem o Instagram, o pessoal que queira se informar das ações, enfim, das próximas etapas também. É APTA.RS. Está lá na tela, só conferir. Mais uma vez, muito obrigada, Joca. Eu que agradeço. Obrigada pelo apoio. E agora temos a nossa primeira participação musical do programa com a Clarissa Ferreira e Ana Matiello, que hoje a acompanha aqui. Vamos ouvir no segundo bloco, a gente conversa com elas. Plana um avião Entre antenas de alta tensão Ornando os tons do couro Paleta, plantone, estampas, pó Um pássaro pode roubar o território De outro pássaro Imitando o seu cantar Códigos de barra Sombras vivas de eucaliptos Folhas, painéis de energia solar Fechou o tempo, virou noite Esfumaçando Sombras pelo ar Palmeiras do céu A onda pequenos ronda A ruidosa raiz Adaptada por mãos de mausanto A pampa vai virar agreste Cinzo azul celeste Chumbo no delta do jacuí Caminhos que se vão Corpos que cruzaram a imensidão Amar anunciando o barro Alastrando o pólen Semeando o chão Marcas sempre vão ficar Em cada palmo desse passo Sob os pés ao caminhar Garças e capivaras Em meio às águas Soltas ao vento Renovam esperança Abrindo cancha Pra o que virá Mãos que rebordam a terra Onde brota a raiz Dão sombra para se asilar Deixar soar a pampa Todo o seu matiz De aguada e plantação Acalando Tudo canta por viver Como as águas aqui além Do amando ao alcaí Pra pampa não virar agreste Nem cinzo azul celeste Salve o jacuí Olha só que bonito Daqui a pouco tem mais Clarissa Ferreira E Ana Machella Aqui no Estação Cultura E agora nós vamos conversar com o professor Diretor de teatro estudantil E escritor Lucas Melo Bonês Ele é o organizador do livro A Grande Enchente Que foi produzido em tempo recorde Por um grupo de autores gaúchos Durante este mês Recém passado de maio Lucas Seja muito bem vindo aqui A Estação Cultura Um prazer te receber Muito obrigado Paula Obrigado pelo convite Para a gente conversar um pouquinho Sobre o livro Conta para a gente Como é que foi essa empreitada Era uma necessidade De colocar Esse momento De exceção Que fomos submetidos A passar e a enfrentar Como é que surgiu a proposta Considerando todas as situações Que já vinham acontecendo Das enchentes E aquilo que culturalmente A gente foi pensando Que poderia proporcionar Como uma resposta Não apenas artística Mas de maneira A colaborar de fato Com as pessoas Que foram afetadas Pelas enchentes Nós resolvemos Convidar alguns escritores Que ou que eu já conhecia Ou que já haviam publicado comigo Ou enfim Trabalhado em algum outro momento Para que nós escrevêssemos histórias A partir Com o perdão da metáfora Do olho do furacão Estar de fato Dentro do processo Para que nós pudéssemos Expor um pouquinho Daquilo que é o sentimento Daquilo que é O olhar Desse escritor Frente aos acontecimentos Que vieram ao Estado Então Do dia do convite Ao dia do fechamento Da edição Foram 12 De trabalho Para poder Arrematar Esse material E fazê-lo com a qualidade Que a gente esperava Para poder Divulgar Como um produto A ser devolvido Aqueles que colaborarem Com esse Enfim Com essa doação Para a gente poder Colaborar com as instituições Que estão trabalhando Aqui no Estado Foram quantos autores envolvidos Como é que foi o processo Porque realmente É tempo recorde 12 dias Nós fizemos com 25 escritores Ao todo Foi um convite simples Com uma temática que fosse Olha A ideia é a gente escrever Uma narrativa Que se vincule Aos acontecimentos Das enchentes Se tu preferes Lançar como um relato teu Se tu prefere Ficcionalizar alguma situação Se tu prefere Trazer elementos Que possam Colaborar Com a ideia De mostrar O que houve de fato Ou na sua perspectiva Ao menos Então esse texto Poderia ser aceito Então Uma boa parte Dos escritores Já nos primeiros dias Enviaram seus materiais Teve Teve um escritor Que mandou literalmente Duas horas depois Do convite A gente está conferindo A capa ali Sim Enquanto Outros demais Enviaram mais tarde Mas todos colaboraram Com o mesmo afim Com o mesmo processo São 25 produções E cada um optou Por um formato Crônica O relato O conto Não houve um pedido Prévio de formato Exatamente Só que fosse uma narrativa Exatamente E a partir da vivência Do escritor Ele poderia então Lançar aquilo que fosse Mais tranquilo Para o seu desenvolvimento Fazendo relação Com essa proposta temática É impressionante Porque a gente Estava acostumado A ouvir as histórias Da enchente de 41 De trabalhar esses temas Numa perspectiva histórica E nunca imaginou Que isso pudesse Se repetir Esses autores Eles são Dessa geração Que também não vivenciou Não experienciou De 41 O que o livro traz? Traz muita surpresa? Traz um relato mais Do que se passou No momento? Como é que Tu consegue traçar Um perfil Assim, Lucas? Não tem uma unidade Dentro da questão Do que se pensou Como forma De estruturar A sua ideia Mas o que tem Por exemplo Nós temos autores Que montaram relatos Baseados nas suas Experiências de vida Então temos Por exemplo A Sabrina Dalbelo Coloca ao longo Do seu texto Tudo que ela estava Observando do cotidiano De dentro do apartamento Que ela mora Vendo as águas subirem Na região Em que ela reside E chegando ao ponto De ter que sair De barco De casa Ter que sair Com o auxílio do exército Ou por exemplo Autores como Miguel da Costa Franco Que se deslocou De Porto Alegre Para o litoral E lá encontrou Mecanismos para conseguir Colaborar com As pessoas daqui E sem contar Os que ficcionalizaram A gente tem O Mario Augusto Poo Luiz Dio Temos Nosso colega Aqui da Rádio Exatamente A Adriana Massman Também Então tem vários autores Que criaram também A partir dessas experiências Visuais, digamos Daquilo que foi Muito mais observado E noticiado Para que então Nós chegássemos A essas histórias Lucas, é importante A gente reforçar Que além do trabalho artístico Teve essa preocupação De reverter Para as pessoas atingidas Já está impresso Já está publicado E já houve O primeiro momento De uma fase De atendimento As pessoas Como é que vocês estão Estruturando esse processo E fica o convite Todos que puderem adquirir Estão fazendo Colaborando um pouquinho Com essa acolhida Essas pessoas Exatamente A proposta inicial Sempre foi essa Que nós montássemos Um produto que de fato Pudesse ser uma troca Pelo investimento Das pessoas No auxílio A essas instituições Então o que nós bolamos A gente sabe Que na época do lançamento Sempre é onde a gente tem Maior número de vendas Então a gente teve um pico Grande de venda de e-books E nós já dividimos A primeira parte recebida Até o dia 31 do mês passado Para a grade Para o grupo de resgate Aos animais em desastres Então esse valor Já foi direcionado Está na nossa página No Instagram Inclusive Tem lá Dentro dos stories As informações ali colocadas E agora estamos direcionando Os valores para a CUFA Então tudo que for entrando A partir de agora Com o valor da venda Dos e-books Será direcionado Para essa instituição Que maravilha Então São todos No meio digital Por isso também A celeridade Que foi possível Se dar ao processo Até pela urgência Pela emergência Da situação Que a gente vive Exatamente Inclusive a questão Do livro físico Por exemplo Nós nem teríamos Pelo menos Com as gráficas Que nós trabalhamos Frequentemente Como produzir o material Em virtude do que aconteceu No quarto distrito Que é onde reside A maior parte delas Então a gente preferiu Acelerar isso Em virtude do e-book Para que então Pudesse chegar mais brevemente Às pessoas Ótimo Lucas de Melo Bonés É professor Diretor de teatro Estudantil Escritor Idealizador Organizador Da grande enchente Esse e-book Já está disponível Para quem quiser E puder Adquirir Pela Boaventura Editora No www.boaventuraeditora.com.br Está aí na tela Só conferir Lucas mais uma vez Muito obrigada Agradecendo já Paula mais uma vez Também dizendo Que essa dinâmica De chegar ao produto Pelo site É um caminho Se quiserem comprar Pelo marketplace Existe na Amazon também E pelo Pix Boaventuraeditora Arroba iarru.com A pessoa envia O comprovante Para esse e-mail Recebe como resposta O e-book já Na sua caixa de entrada Que maravilha Mais um canal Importante Obrigada E agora a gente faz Um pequeno intervalo Volta rapidinho Com a música Da Clarissa Ferreira E Ana Machelo Um instante só Será que de tanto criar Muito gado A gente precisa apoiar Tanta vaquinha Será que de tanto criar Muito gado A gente precisa apoiar Tanta vaquinha Pra não morrer De fome O povo É triste Parceiro Se abriu Uma chaga No estado Inteiro Não dá pra contar Com a raposa No galinheiro De olho no ovo Botando na água O povo inteiro Tem que dar nome Aos bois Onde já se viu Pegar a mudança Do clima Pobre garrão Do Brasil Tem que dar nome Aos bois Em outubro Votar Em quem cuida É do lago Guaíba E faça a manutenção Do muro Da Mauá Mas ô amiga Sabe que na verdade Me disseram Que não é pra chamar De lago Não É pra chamar De rio Rio Guaíba Rio Guaíba Ele é um rio Que passa no meio De um lago Às vezes chamam de lago E alguns dos outros Chamam rio A questão é que Se a lago A legislação Ambiental É muito mais permissiva Do que quando é um rio Então na dúvida Já vamos ter Rio Guaíba Olha só, agora então Chegou a vez da gente Bater um papo Com a Clarissa Ferreira Hoje acompanhada aqui Pela Ana Machelo Sejam muito bem-vindas Um prazer enorme Receber vocês aqui Obrigada Prazer é nosso Mais uma vez Pois é Que bom falar Sobre esse trabalho A gente já tinha conversado Antes quando ele estava Em produção Agora já tem Fisicamente Aqui no encarte Do Lavaca São dez Músicas Canções Que integram Esse teu trabalho Mais recente Sim A gente já nota Pela letra Que é uma proposta De reflexão A cultura A arte Nos provoca E muito Em tempo Ao que nós estamos Façando Nem tu imaginavas Estaria tão Em sintonia Foi lançado Foi lançado Há um mês Antes De tudo que aconteceu Foi no início De abril Que a gente lançou Com o show de lançamento E tudo E é um trabalho Que aborda as questões Ambientais Da pampa Coisas que os cientistas Já alertavam Então essas músicas Também vem Desse conhecimento Que já era compartilhado A gente já sabia Mas a gente Nunca imagina O quanto Isso poderia chegar Da forma que foi Que a gente está Vivenciando Faz a gente pensar Muito sobre Essas questões Não deixar de falar Nisso Porque enfim É a forma Que a gente tem Eu acho De pensar No futuro possível E entre vários temas Que esse trabalho aborda Sobre a questão Também da história Das mulheres Eu falo um pouco Sobre isso Sobre a questão Do machismo Na música gaúcha Na cultura gaúcha E estamos aí Falavas Que a gente nunca imaginou De que forma Seríamos afetados Muito pessoalmente Não só de observar Às vezes a tragédia De um conhecido Porque não há Quem não tenha Uma história Ou vivida Ou pelo menos Relatada De alguém muito próximo Desse último episódio Das cheias No estado E tu comentavas Que inclusive Também o teu trabalho Acabou sendo De certa maneira Afetado Porque parte Dessa publicação Dessa edição Também foi comprometida Pelas águas Imagino que a agenda Também de trabalho Tenha sido impactada Com certeza Esse trabalho De mil cópias Oitocentos Ainda estavam na gráfica Que sofreu E eu acho que Mas também É muita agenda Também Mas a gente Que eu sempre penso Que foi minimamente Afetado Que ainda tem Água quente Em casa E consegue Seguir Agora nosso foco Tá em tentar Ajudar quem sofreu Mais Quem foi mais Atingido E a música Também é uma forma De a gente Tá falando Sobre esse tema Trazendo Dando nome aos bois Contestando Essa música é recente A gente fez Nas últimas semanas Também Em função dos episódios E até a gente Quis tocar também Porque a música Eu acho que também Reflete muito O momento presente Contemporâneo Então é o que a gente Tá vivendo A gente tá cantando Tu estás integrada Também a essas ações De recuperação De suporte A cultura Como é que tu tens Participado Clarissa? Então esse mês Eu acho que a gente Voltou realmente A atenção Pra mitigar Esses danos todos E já estou em várias frentes Tentando ajudar Onde posso Nas últimas semanas Surgiu um movimento Do RS Música Onde está acontecendo Uma campanha Entre outros É um coletivo Que a gente já carecia Há muito tempo De um movimento Dentro da música Que a gente se unisse Enquanto classe Pensasse nos nossos direitos E tudo E está rolando Uma campanha emergencial Também Pra atender Já está Sendo muitas pessoas Já sendo atendidas Que é pelo Pix EmergenciamusicaRS Arroba gmail.com O grupo está super legal Assim no sentido De vários grupos De trabalho Trabalhando em várias frentes Uns de articulação política Outros de Dessa campanha Outros de comunicação Outros também De tentar a articulação Pra a gente tocar Em outros lugares Outros estados Outros países Enquanto a gente Está se recuperando Aqui a cena Então enfim Muitas coisas Que a gente tem que fazer Que não dá pra ficar parado agora Parar não é uma opção Que nem a gente fala É uma obrigação É um envolvimento Necessário nesse momento A propósito do RS Música A gente conversou também Aqui no Estação Com a Chana Miller Com a Marta Schmidt Colega da Rádio FM Cultura Que estão envolvidas Também nesse processo Que é muito amplo De artistas aqui Do Rio Grande do Sul Vamos repassar então Que a Clarissa A Clarissa lembrou Tem o Pix Pelo Emergência Música RS É esse o Pix Arroba gmail.com Que é pelo e-mail A chave Pix E também pra quem Queira conhecer mais O trabalho da Clarissa Tem o Instagram dela Que é o Arroba Clarissa Ferreira E no final São quatro As Muito obrigada Estou aqui com a Ana Matiello Que é minha dupla Também do Ana Clarissa Parcerona Parcerona de sempre Maravilhosa E a gente vai ouvir mais Da Ana Matiello E da Clarissa Ferreira Também Antes disso A gente só se despede Do Estação de hoje Desta terça-feira Teremos excepcionalmente A reprise A partir das onze e meia Da noite Mas também é possível Conferir este e outros Programas Na página da TV No Youtube Nós vamos agora Com mais música Da Clarissa Ferreira E Ana Matiello Pra fechar o programa Tchau, tchau Até amanhã Na beira de uma BR Em algum Vai e vem Do Rio Grande do Sul Dois pesquisadores Encontraram Uma nova espécie De flor Na beira de uma suti Debaixo do Céu azul Tu já nasceste extinta Como a pampa Resta só 36% Da vegetação Da vegetação nativa Da vegetação nativa Culpa dos eucaliptos Poesia Poesia Isso pra eles Dois 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 Florescida, não dita, nutre, corpo e poesia. Ai, abado, sua alegoria de marfim, De tempo perecível, nuance e do fim, Entre rios arteriais e pampas planetários. Hoje cenário hostil, de interesses agrários. Hoje cenário hostil, de interesses agrários. Tchau, tchau, tchau.